Olá, tudo bem? Aqui é Simone Tavares. Bom, eu tô aqui num lugar bem legal, que eu gosto de vir no final de semana. Fiquei seis meses sem vir aqui porque era inverno, agora começou a primavera. E eu tô aproveitando aqui. É um lugar muito legal. É como se fosse, eu falo que é meu agresto aqui do Japão, né? E aí eu decidi gravar esse vídeo aqui. Bom, não sei se você sabe ou não, mas eu estou fazendo reeducação alimentar, né? Eu estou mudando alguns hábitos, alguns hábitos que eu tenho, que são hábitos ruins, né? Estou mudando esses hábitos. E eu percebi que muitas coisas já começaram a mudar na minha vida a partir do momento que eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares. Por exemplo, o meu pé, meu pé desinchou, né? E outro dia eu fui passar crime no meu pé, meu pé tava magro, né? Foi muito engraçado, né? Isso, porque eu tô gorda ainda e meu pé tá magro, né? E eu levei um susto, pra falar a verdade, que como é inverno, né? Então a gente sempre usa meia e nunca tá prestando atenção no pé. E aí eu passei creme, daí eu cheguei pro meu marido e falei Olha meu pé! Meu pé me via inchado, né? E aí ele falou, nossa, meu Deus! Ele levou um susto, assim, até eu, né? Ele me via um susto, né? Que vejo meu pé todos os dias. Ele levou um susto, né? Porque, nossa, fazia anos que eu não tinha o pé, assim, totalmente desinchado. Eu estou dormindo melhor, a minha disposição melhorou muito. Então, assim, meu Deus! Quanto benefício tá fazendo pra minha vida mudar os meus hábitos alimentares, praticar exercício físico. Então, é... Por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui, pra motivar você que quer mudar os seus hábitos alimentares. Porque é uma questão de saúde, não é uma questão de estética. É legal emagrecer pra ficar mais bonita? Assim, claro, é ótimo, né? Porque isso vai me motivar muito. Mas o principal, gente, é a minha saúde de volta. Isso não tem preço, né? Eu descobri que, pra você conseguir mudar os seus hábitos alimentares, principalmente hábitos alimentares, praticar exercício físico, você tem que estar, acima de tudo, decidido. Porque, outro dia eu fui fazer compra, e aí eu passei na praça de alimentação. Mas quanta coisa gostosa! Pizza, McDonald's... Não é porque eu estou fazendo essa reeducação alimentar que eu não sinto a vontade de comer as coisas, né? Eu mudei, sim, a chave aqui na minha cabeça, mas eu continuo com vontade de comer essas coisas. Mas, assim, o meu objetivo, né? Eu estar decidida é muito maior que essas coisas, né? Eu tenho que saber o que realmente... Por exemplo, se eu tenho uma dieta de mil calorias ou de mil e quinhentas calorias, dentro dessas mil e quinhentas calorias, eu tenho que saber quais são os nutrientes que eu vou colocar no meu corpo, né? Eu vou trocar massa, carboidrato, só carboidrato? Não, eu vou querer colocar nutrientes no meu corpo. Então, é isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que distribuir bem aí essas mil calorias, né? Para nós alcançarmos qualquer objetivo na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos é estarmos decididos. Acima de tudo, decididos. Outro dia, eu participei de uma reunião, aí eu ganhei um bolinho, né? Alguns bolinhos, né? E, nossa, meu Deus, eles são muito gostosos, gente. É muito gostoso. Só de falar, vixi, me dá vontade de comer. E aí, eu falei, não, meu bolinho eu vou esperar para domingo, né? Aí o meu esposo se surpreendeu. Porque sempre que eu falava que ia fazer dieta, ele dizia, Nossa, ah, tá, vai fazer dieta, duvido. Vai fazer dieta mesmo? E nesse dia, ele falou, nossa, você jura que você não vai comer esse bolinho agora? Ele comendo rádio e comendo já dois, né? Você não vai comer agora? Eu falei, não, Lu, isso está uma beleza, isso está uma maravilha, mas eu vou esperar domingo. Porque domingo eu separei um dia para poder comer alguma coisa que eu sinta à vontade, né? E aí, ele se surpreendeu, porque nós estamos juntos há 15 anos, e é a primeira vez que ele viu essa atitude em mim. Por que que aconteceu isso? Porque, ó, mudei a chave, estou decidida acima de tudo, porque eu consigo enxergar o futuro. Você tem que enxergar você no futuro, o seu objetivo, né? Você tem que enxergar isso para que você aguente. Eu tenho me esforçado muito, né? Às vezes, igual eu falei do bolinho, às vezes eu passo em algum lugar assim, eu fico tentada, mas a minha força de vontade, eu estar determinada, eu estar decidida, vai fazer com que eu aguente firme e para eu chegar lá no meu objetivo, né? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Se você quer mudar a sua vida, a sua alimentação, né? Começar a praticar esporte, enxergue você lá na frente, sabe? Enxergue você dormindo melhor, enxergue você podendo, usufruir de outras coisas que agora você não tem condição por causa do seu peso, por causa da sua qualidade de vida, da sua saúde. Então, a primeira coisa é mudar a alimentação, né? Na verdade, a mudança de alimentação é um remédio, é um verdadeiro remédio. Eu tenho experimentado isso e tenho feito muito bem para a minha vida. Comecei a praticar vôlei agora novamente, né? Porque eu já praticava vôlei há 800 anos, né? Desde que vim para o Japão, há 10 anos, 8 anos, né? Que estou no Japão, comecei a praticar vôlei agora. Eu venho para cá, eu acabei de montar a rede ali de vôlei, eu venho para cá, né? É um domingo, né? Eu como algumas coisas fora da minha dieta, porque você tem que ter um dia para você, né? Mas não vou exagerar. Mas aí eu pratico esporte e está tudo bem. E tem dado resultado, eu tenho visto o resultado na balança, eu tenho visto o resultado no dia a dia. Então, fica a minha mensagem para você. Mude os seus hábitos alimentares e veja a transformação aí na sua qualidade de vida, né? Você tem mais qualidade de vida. Bom, essa é a minha mensagem para você hoje. Espero que te ajude de alguma forma. Depois eu vou vir aqui fazer mais vídeo para você. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu vou contando aqui a minha história. Essa jornada minha de emagrecimento, de qualidade de vida, vai até o final do ano. Não que depois eu vou parar, de jeito nenhum, gente. É para sempre. É para sempre. O negócio é bom mesmo, é para sempre. Mas para vocês verem o resultado aqui, que eu perdi peso e tudo, até o final do ano. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Imagine se você emagrecer um quilo por mês. Nós estamos agora no mês de abril de 2017. Um quilo por mês. Imagine você. Falta quantos meses para o final do ano? Doze meses, não é verdade? É oito meses. É oito meses. Quatro? Oito meses. Vamos supor aí. Oito meses. Se você emagrecer um quilo por mês. Gente, um quilo não é nada por mês. Você terá emagrecido oito quilos. Você já imaginou o que é oito quilos? Pega dois pacotes de arroz, tira ali dois quilos só. São oito quilos. Então é isso. É isso aí. É isso que nós temos que ter em mente. Tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço para você. E eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau.